Estamos em contagem de crescente para o regresso à competição do Benfica Falta precisamente uma semana Está aí quase, ainda vamos ter aqui algumas saudades do nosso Glorioso Que vai jogar então contra o Vizela Mas hoje vamos aproveitar aqui a companhia do meu amigo Tony Guterres Como é que está? Olá amigo, como estamos? Com saudades do Benfica Muitas, muitas mesmo E vamos estar aqui a aproveitar para falar aqui um bocadinho Naquele que poderá ser então um regresso E que seja um regresso com vitórias por parte do Benfica Estás confiante aí para o regresso à competição do Benfica? Sim, com certeza que vamos a regressar com uma vitória E vou estar em Vizela Então com muitas ganas de que regresse já Exatamente, aqui o Tony vai estar em Vizela Para matar as saudades em carne e osso E esperemos que nos dê sorte aí Seja o nosso amuleto a sorte Neste regresso à competição do Benfica Depois desta paragem para as sessões Na temporada passada Tivemos aqui alguns problemas Aqui nestas paragens Estás confiante que Roger Schmidt Já encontrou aqui o antídoto Para conseguirmos superar Estas paragens de competição? Sim, eu acho que sim É verdade que o ano passado Sofriu muito depois dos paragens Mas acho que este Llegou no momento certo Se tem que chegar Que chegasse neste momento Que foi depois do melhor jogo De ter boas sensações Então eu prefiro parar assim Que parar depois de um jogo mais fraco Sim, acaba por afastar aqui um bocadinho os fantasmas Foi uma boa exibição Mas agora temos que já olhar para o futuro E ir à procura de mais vitórias Mas tendo em conta aqui as dificuldades Que houveram na temporada passada Acho que seria interessante Eu aqui e o Tony Destacarmos aqui 5 sugestões Para aquilo que o Benfica tem de fazer Neste regresso à competição Para conseguir somar vitórias Para conseguir resultados positivos Uma vez que agora vai começar a ser a doer É campeonato É a Liga dos Campeões E as coisas vão ser cada vez mais complicadas Daí que eu acho que nós precisamos De entrar nos jogos com uma entrada muito forte Com intensidade Aqui a tentar roubar a bola Procurar ganhar as segundas bolas Com a pressão que nos foi habituada No estilo de jogo de Roger Schmidt O tal Gaggin Pressing E é de facto muito importante Que essa pressão exista Para a gente ter mais tempo a posse de bola E para nos aproximarmos cada vez mais Da baliza adversária Eu acho que a intensidade é muito importante Pode ser um dos factores mais destacados Do Benfica na primeira parte da época passada O Benfica que tanto destacou E acho que é isso O que lhe falta ao Benfica Para começar a carburar Como carburava E se Benfica que tanto gostávamos O partido por exemplo contra a Victoria Para mim entramos com um pouquinho falta de intensidade A Victoria entrou muito bem Também é verdade que o rival juega Muitas vezes achamos que é de mérito Não só o rival joga e também faz as coisas bem Mas agora que começa a Champions A Champions não perdona Tínhamos que entrar muito forte Em um grupo muito competitivo Para que tenha um bom sucesso E não dá para perder assim Muitos pontos na Liga dos Campeões Principalmente em casa No qual temos que ir à procura De conquistar todos Para depois conseguir a qualificação Para os oitavos final Mas primeiro temos que focarmos aqui No jogo com o Vizela Que é o mais importante Porque é o próximo E visto que temos tantas competições Que começa agora Em nada a Champions É um tema também É a resolver Importante é resolver mais cedo os jogos Acho que há jogos que sofrimos Por exemplo contra Gil Vicente Sim a necessidade de sofrir tanto E isso mentalmente desgasta muito Quanto mais o jogo fique equilibrado E sem resolver Mais cansaço para os próximos jogos A gente teve aqui vários jogos equilibrados Acho que foi só aqui o jogo contra o Vitória Que foi um bocadinho mais fácil Mas de resto tem sido sempre jogos No qual estamos até aos últimos minutos Com algum equilíbrio no marcador E é preciso tentar resolver cedo Marcar dois, três golos de vantagem Depois pode haver então uma gestão Tirar um bocadinho o pé do acelerador Para também haver aqui Um ritmo competitivo alto Em todos os jogos Porque já se sabe Roger Schmidt não gosta de trocar muito o 11 E nesse sentido Acaba por ser importante aqui Conseguir estar a controlar o jogo Com bola e com resultado Nas nossas mãos Como disse Acho que é muito importante Porque o desgaste mental Que sofrimos de não resolver os jogos É muito grande E isso se sumou ao desgaste físico E agora que começa também a Champions Isso vai ser importante E tendo em linha de conta esta questão De resolver o jogo cedo Também temos aqui um ponto Em que concordamos Que é a questão aqui dos avançados Precisarem de melhorar a questão da finalização A verdade é que até agora Os nossos pontos de lança Temos Moussa Que é um jogador fortíssimo A sair do banco E já marcou dois golos a partir daí E Casper Tankset com um gol marcado Artur Cabral ainda não marcou nenhum golo De facto Os jogadores que estão no tridente ofensivo Neste caso de Maria Que é o jogador que tem mais golos Por enquanto Da equipa das águias É que têm sido mais determinantes Que os nossos avançados E era importante aqui Os nossos pontos de lança Conseguirem Chegar aqui ao momento A finalização Conseguiu marcar Porque de facto É esse o principal Objetivo por parte deles E acaba por facilitar O trabalho da equipa Sim Penso que também É um tema importante Generamos muitas ocasiões Contra a estrela Por exemplo 30 remates Enquadramos dois É importante Acho que Artur Quando se estrene Os demais Já vão a venir Solo Os demais goles E Este tema Que Mas a cheque O Benfica Da época passada Também teníamos este problema Generábamos Muitas ocasiões Al final Marcábamos muitos goles Pero por la cantidad De ocasiões generadas E é um tema A debatir E a resolver E agora não temos Gonçalo Ramos Que era o nosso Ponta de lança Que acabou por marcar Imensos golos Mas É preciso encontrar Então O ponta de lança Certo Para Para o estilo Jogo da equipa E que Comece a marcar Muitos golos Obviamente Não importa Quem marca E importa É que o Benfica ganhe Mas Normalmente Acabam sempre Por ser os avançados Com mais golos E é preciso Então Que estes avançados Consigam então Começar A meter a bola No fundo das redes Que Acho que Com o passar do tempo E com o passar dos golos Eles vão acabar também Por ficar Sem tanta pressão Para marcar É importante Que jogadores Como Di Maria Como Rafa Façam goles E salven A equipa Entre comillas Mas É um pouco duro dizer isto Mas eu acho que Al final Terminará Sendo Arturo Titular E acredito Que vai fazer Muitos goles Mas não só Em zona de ataque Onde temos que melhorar Acho que também No tema defensivo Tenemos que ser Um pouco mais Mas quando falo A minha perspectiva A minha perspectiva Até acaba por ser A culpa De toda a equipa Num todo Não só Aqui do quarteto Defensivo Como tu disseste Uma vez que lá está Aqui a questão Da pressão Não tem sido Tão eficaz Como na temporada Passada E acaba por haver Aqui alguns jogadores Que não têm Essas características Por exemplo O Angel Acaba por ser Um jogador Que não mete Tantas vezes o pé Como se calhar Outros jogadores Metiam E acaba por ser Um pouco mais fácil Das equipas adversárias Atacarem No entanto Acho que Também o nosso Quarteto defensivo E o guarda-redes Precisam também Ter aqui um bocadinho Mais de segurança Tem havido aqui Algumas alterações Principalmente Devido às lesões Na lateral esquerda De Urasek Que fez com que Houvesse aqui Mudanças Neste setor Na entrada do Austens Houve também Aquela questão da baliza Com a saída Do Vlaco Odimos E a entrada De Samuel Soares E com a possibilidade De ainda haver Uma alteração Contra o Bina Em entrar Portanto É preciso estabilizar Essa zona também Mas efetivamente Aquilo que a gente Tem de fazer É começar A manter A nossa baliza Sem golos Tal como fizemos No jogo com Vitória Apesar de mesmo assim Ainda temos permitido Demasiadas oportunidades À equipa vimaranense Sim Como em relação Ao de Porterias sem goles Todos gostamos De um jogo atractivo Don jogo com golos E o primeiro Mas o primeiro De todo Importante Em uma temporada É porteria a zero Sempre o entrenador Sempre diz Porteria a zero E a partir de aí E a partir de aí Começar a construir É verdade que Desde a época passada Cambio Um jogador Por linha Um jogador Titular Então o equipo Tiene que reestruturarse Tiene que coger hábitos E a partir de aí Começar a carburar A ser forte Na presión Que aunque Obenfica Se há caracterizado Por um bom jogo Um bom jogo Não pode estar Sem ligação Com uma boa pressão Se não o equipo É um desastre Por muito bem que jogues Temos exemplos Aqui na liga española De equipos Que han jogado muito bem Como as Palmas Con Quique Setién Como o Rayo Vallecano Com Paco Géme Mas depois a pressão Não era boa E os partidos Acabavam muito bonitos Com muitos goles Mas sempre perdiam Então acho que O jogo bonito Tiene que ir acompanhado De uma intensidade alta E de uma pressão Muito forte No fundo Joga bonito Mas com responsabilidade Sim, exato Pressão tras perdida O Barça De pé fazia muito Defensivamente Trabaixavam Nos primeiros 5 segundos Perdiam o balão Mas recuperavam Em seguida E isso foi Um pouco a essência Do Benfica De princípio Da época passada E que acho Que tenhamos que recuperar E outro dos aspectos Que eu espero Que o Roger Schmidt faça E eu gostei De ver as substituições Que ele fez Com o Vitória Ao ter lançado Os jogadores Que não estavam A participar ainda Na temporada Como João Vítor Como Tomás Aruz Que passa pela gestão Do balneário A rotação dos jogadores Porque é preciso Toda a gente Ter aqui uma oportunidade Para demonstrar o seu valor Há aqui alguns jogadores Que já apresentaram Um bom nível E que se calhar Necessiam outras oportunidades Como é o caso De David Neres E é preciso Que Roger Schmidt Também consiga encontrar Espaço Para que todos os jogadores Possam se sentir úteis Ao plantel E que todos Possam ter minutos De forma equilibrada E não serem sempre os mesmos Como aconteceu Como na temporada passada Uma vez que Na minha perspectiva Nesta época Acabamos por ter aqui Um plantel Com mais opções Portanto Há aqui a possibilidade De poder gerir mais Eu acho que as rotações São muito importantes Por dois factores Um Porque a final de temporada O cansancio Quando te quedas Sem gasolina E já não recuperas Como nos passou A época passada E depois Por o tema mental De dois jogadores Se você não conta Nunca com esse jogador Vai haver um momento Que Não vais a saber Quando Mas vais a precisar dele Então você não pode Pedirle rendimento Quando toda a temporada Não há jogado Então eu acho Que aunque sean 15 minutos 10 minutos Hacer partícipe A um jogador De as victórias De estar no equipo É muito importante Porque ao final Esse jogador Tarde ou temprano Vai jogar E vais a precisar De seu rendimento Exatamente A verdade É que Isso aconteceu Na temporada passada Quando estavam Com a equipa Demasiado cansada Depois Olhou-se para o banco E se calhar Via-se Que não havia ali Jogadores Com tanta rotação E que podiam não ser Tão úteis Naquela altura Mesmo Com a equipa cansada E é pá Temos que evitar isso Agora nesta fase Da época Vamos ter muitos Muitos jogos E é preciso Ter toda a gente Disponível Para jogar Porque pode acontecer Um castigo Pode acontecer Uma lesão E é preciso Estar toda a gente Pronta Para poder Mostrar o seu trabalho Obviamente Que depois Dando a oportunidade Roger Schmidt Os jogadores Têm de saber Aproveitá-la Mas acho que Tem de haver aqui Um bocadinho De rotação No plantel Para não ser Sempre o mesmo 11 Também acaba Por tornar previsível O nosso jogo Sim A verdade é que É isso Que a época passada Estávamos um pouquinho Em cara A Roger E acho que trocou Mais Esta época Acho que é impossível Adivinar um 11 Sempre falhamos Algum jogador E a época passada Era um 11 Muito previsible E como você diz Era previsible Para nós Mas também era previsible Para os rivais E isso fica Por fazer Um equipo Mais previsible É isso mesmo Pela tua participação Espero que tenhas gostado É só por um gosto Terte aqui E iremos agora Ter mais oportunidades Para falar Neste regresso À competição Do Benfica Muito obrigado amigo Por a invitação Já sabes que para mim É um orgulho E nada Um mensagem Personal Para os adeptos Que tenho muitas saudades De vocês E que em alguns dias Estamos juntos Em Bicela Cantando pelo Benfica Amigo caso E não tenhas feito Deixem um gosto E subscreve o canal É muito importante Contar com o teu apoio E deixem na caixa de comentários A hashtag Regresso de qualidade Eu sou Miguel Alexandre Para ir e este foram 5 minutos à Benfica Salve aos seus benfiquistas